Bom dia a todos, bom dia, boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Astronomia ao Meio-Dia. Quais são os pequenos hábitos? Hoje, as impressoras do departamento deram fome e a gente não conseguiu imprimir a lista de presentes, quando a gente vai passar uma fone branca, se você quiser colocar o nome, só para a gente ter o controle de mais ou menos quantas pessoas têm vindo. A gente também não conseguiu colocar os informes que eram aqui no auditório 2, então, feliz que vocês acharam, não é um último estudo. Bom, e agora vamos para a palestra de hoje. Hoje, eu apresento para vocês o professor Roberto Costa, ele fez graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Jorge Lucate. fez doutorado em licuidocência aqui no IAG, sob a orientação do professor José Pacheco. Também fez um pós-doutorado no Instituto de Matamboa, e lá por Tentu, na França. Atualmente, ele é professor aqui no IAG. O trabalho dele tem ênfase em evolução estelar, em pológenas planetárias, abundâncias químicas regulares, evolução química da galáxia e outros sistemas estelares, e abundâncias de estrelas semióticas. O professor também foi membro das comissões de programas do LNA, do SOAR, consultor do Programa Nacional do Livro Didático, e revisor de projetos de comentário. Obrigado, Thaís. Bom, gente, qual é a ideia? Qual é a ideia dessa apresentação? É simplesmente demonstrar um pouco para vocês como... Estou tendo um retorno estranho aqui. Ah, agora melhorou. Demonstrar um pouco para vocês como as estrelas funcionam como fábricas dos elementos químicos, como todos os elementos químicos da tabela periódica são produzidos nos interiores das estrelas. O nome mais correto para essa apresentação seria uma introdução a núcleoscientes estelar, mas se eu colocasse esse tema no anúncio, ninguém aparecia. Então, eu coloquei uma expressão um pouquinho mais light, as estrelas como fábrica dos elementos químicos. A ideia é essa. Esse, evidentemente, é um tema muito extenso que envolve toda uma área grande da estrofísica estelar, que tem a ver com núcleos estelares, com a estrutura do núcleo estelar e o funcionamento deles, que está distribuído, na verdade, em várias disciplinas de pós-graduação. Aqui a gente vai dar uma pincelada. Então, mas para falar sobre a composição do universo, antes de qualquer coisa, é preciso fazer a pergunta óbvia, né? De que o universo é feito? De que se compõe o universo? De que se compõe o universo? E a resposta, por mais constrangedora que seja, é que a gente não tem a menor ideia do que se compõe o universo em larga escala. A gente sabe uma coisa, a gente sabe que é composto de matéria e energia. Só que essa matéria e energia se distribuem de uma maneira um tanto perturbadora. 70% do conteúdo total de massa mais energia do universo é a tal energia escura. Esse é um tema que está na moda agora, ele surgiu no final dos anos 90, faz em torno de 20 anos. O que é energia escura? Bom, merece a gente falar um segundo dia sobre isso. se sabe que o universo está em expansão. Esse é um resultado obtido lá nos anos 1920, alguma coisa, pelas descobertas do Edwin Hubble, aquele que dá o nome ao telescópio espacial. Então, ele foi a primeira pessoa a mostrar os primeiros resultados aí que demonstrava que o universo efetivamente está se expandindo. Beleza. Mas o que sempre se soube até o final dos anos 90 é que essa expansão acontece, ok, mas a gente sabe também que a gravidade é uma força só atrativa. Gravidade não é que nem a força elétrica, por exemplo, eletromagnética, que pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo da polaridade das cargas, né? A gravidade não, a gravidade é só atrativa. Então, as pessoas falavam, ok, tem uma expansão, a expansão está acontecendo, mas, num certo momento, talvez a gravidade das galáxias, dos aglomerados de galáxias, vai frear completamente a expansão e a ela vai seguir uma contração. Ou, senão, essa contração vai desacelerando, essa expansão, perdão, vai desacelerando com o passar do tempo. Só que descobriu-se no final dos anos 90 que, na verdade, a expansão está acelerando, esse é um resultado perturbador, que significa que existe uma força com sinal contrário à gravidade que funciona em grande escala, será que é isso? Bom, na falta de outro nome, deu-se energia escura, onde a palavra escura significa desconhecida. Pode botar o nome que quiser, podia chamar de energia lúcia, que era o nome da minha avó. Optou-se por energia escura, não tem problema. Matéria escura é outra coisa. Então, a energia responsável por acelerar toda a massa do universo para fora corresponde a 70% do conteúdo total de matéria mais energia. 25% é a chamada matéria escura fria. Matéria escura o que é? Aí a palavra escura tem outra conotação. Sabe-se que existe massa nas galáxias que não emite luz. A massa das galáxias, quando tira uma foto de uma galáxia bonita, os braços espirais lá, aquela luz, aquela luminosidade que a gente está vendo, que aparece na foto, vem essencialmente das estrelas. As nebulosas, ok, mas basicamente das estrelas. Só que, estudando como as galáxias giram, as galáxias espirais, como elas giram, fazendo umas contas aí, dá para ver que existe uma quantidade muito grande de massa que não emite nada. Nem infravermelho, nem luz visível, nem ultravioleta, nem raio-x, raio-gama. Então, por não emitir radiação eletromagnética, ela é chamada matéria escura. A gente não sabe o que é também. Tem algumas hipóteses, tem, mas são só hipóteses. Ora, 70 mais 25, já estamos em... Por que ela é fria? Porque existem duas componentes, a matéria escura morna e a matéria escura fria. A matéria escura morna é a ser que está na região interna da galáxia, que pode ser os Júpiteres, a matéria mais macroscópica, que essa sim deve ter uma emissão, só que ela não é detectável. 4% é hidrogênio e hélio gasosos que estão dispersos em todo o volume do universo. Lembrem que cada 100 átomos do universo, 90 são de hidrogênio, 9 são de hélio e 1 é de alguma outra coisa. Então, hidrogênio mais hélio corresponde a 99% dos elementos químicos do universo. Ok? 0,5% do conteúdo são as estrelas. Os neutrínios são o subproduto da evolução estelar, que estão por aí, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, quanto? Onde é que está o Sol agora? Agora é mais ou menos meio dia. Vamos dizer que o Sol... Agora tem inverno, né? Está aqui para o norte. O Sol está mais ou menos aqui. Se eu levantar a minha mão assim, para o Sol, supondo, para simplificar que a minha mão tem 10 por 10 centímetros, tem 100 centímetros quadrados, um trilhão de neutrinos está atravessando a minha mão por segundo. Esses neutrinos saíram do Sol há oito minutos e meio atrás, funcionam, viajam mais ou menos a velocidade da luz, estão atravessando a minha mão, vão atravessar o planeta, vão sair lá pelo outro lado, vão embora. Eles interagem muito pouco com a matéria. A probabilidade de interação do neutrino com a matéria é muito pequena. Eles podem atravessar o planeta e ir embora numa boa. Ok. Apenas 0,03% do conteúdo total do universo são os elementos pesados, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, Thaís, Vitor, Hugo, não me denunciem para o PROCON. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre a evolução química do universo, mas eu vou falar sobre a evolução química de 0,03%. os outros 99,97% vão ficar de fora. Aqui está a mesma coisa que eu disse em forma de pizza, né? 70%, 25%, 4% de hidrogênio e hélio, e esse 1% final, se a gente espalhar, aqui aparecem o hidrogênio e hélio gasosos, os neutrinos e os elementos pesados. Mas coisas bem importantes acontecem com esses 0,03%. Essa é uma figura famosa. A imagem pequena e a iluminação não fazem jus a ela. Sugiro que alguém dê uma olhadinha na internet para ver essa figura com mais detalhe. Esse é o Hubble Ultra Deep Field. É uma porção muito pequena do céu, na verdade é 1 sobre 13 milhões da área total do céu, exposto com o telescópio espacial por 11 dias. 11,3 dias. É uma área muito pequena do céu. E a figura original, não é essa aqui que é reprodução da reprodução da reprodução, mas a figura original aqui tem 10 mil galáxias. Ou seja, a luz que a gente está vendo aqui, essencialmente é a luz das estrelas dessas galáxias. O que tem em torno das estrelas? Planetas. Planetas até, um quarto do século atrás, até meados dos anos 90, planeta em torno de outras estrelas era ficção científica. Eu só conhecia dois, Vulcano e Tatooine, aqueles da ficção científica. Agora não, agora virou uma epidemia. O professor Silva é um especialista nessa área, virou uma epidemia. Tem milhares de planetas extrasolares catalogados, ou pelo menos candidatos a planetas, a serem confirmados futuramente. Bom, e aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Como foi demonstrado pelo satélite Kepler, provavelmente todas as estrelas, ou uma grande parte delas, têm planetas. E aí sim, os planetas são compostos majoritariamente por materiais que não hidrogênio e hélio. Os planetas são compostos, como a Terra, por exemplo. Mais tarde eu vou mostrar a composição proporcional da Terra em termos de elementos químicos, não de moléculas. O hidrogênio e o hélio são uma parte muito pequena, obviamente. E aí sim, aqui, então, planetas são compostos basicamente por elementos pesados, e no caso da Terra, a estatística de um único ponto, foi a composição química da Terra, a evolução pré-biótica, lá no começo da formação do planeta, que levou à diversidade de vida vegetal e animal que o nosso planeta exibe. Ok, então, isso eu espero ter convencido vocês que esse 0,03%, apesar de serem fracionalmente muito poucos, são importantes. A resposta a essa questão, ou seja, de onde vieram os elementos químicos, não é por conta de uma pessoa, de um trabalho, é, como é comum em ciência, um processo cumulativo, muita gente muito boa trabalhou por muito tempo para chegar nesses resultados. Um físico alemão famoso, Hans Bethe, quando recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1967, há mais de 50 anos atrás, ele disse, isso aqui é um trecho do discurso que ele fez lá em Estocolmo, quando recebeu o Prêmio Nobel, como que foi possível para o Sol emitir luz e calor sem exaurir suas fontes, não somente durante os milhares de séculos em que a raça humana existiu, mas durante um tempo enormemente maior, quando todos os seres vivos que necessitam do Sol para se nutrir, para se desenvolver, floresceram na Terra. Como é que isso aconteceu? Ou seja, a discussão em torno disso é qual é a fonte de energia do Sol e depois que isso vai se refletir na síntese dos elementos químicos. Isso então aconteceu ao longo de muito tempo, um passo importante foi dado lá em 1920, quando o físico inglês Arthur Eddington sugeriu que a fusão nuclear poderia ser a fonte de energia das estrelas. Nessa época, comecinho do século XX, tinha uma grande discussão. Qual é a fonte da energia das estrelas? Tinha várias opções. O Kelvin, aquele Kelvin da termodinâmica, aquele dos graus Kelvin, acreditava que a fonte de energia do Sol vinha da conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica, ou seja, o Sol estava encolhendo enquanto encolhia, perdia energia potencial gravitacional, essa energia era emitida na forma de radiação, de calor. Ele fez umas contas lá e disse, olha, com o tamanho que o Sol tem, com a quantidade de energia que ele emite, eu sei, eu consigo medir aqui da Terra, o Sol não deve ter mais que 30 milhões de anos. Aí um colega dele, Rutherford, aquele Rutherford da física nuclear, o descobridor dos núcleos atômicos, disse, opa, peraí, eu já sei calcular constantes de decaimento e eu sei que essa amostra radioativa aqui, ela tem 100 milhões de anos. Eu já aprendi a calcular constantes de decaimento de materiais naturalmente radioativos. Então, se essa amostra aqui tem 100 milhões de anos, o Sol não pode ter 30. Essa foi uma discussão lá do começo do século XX. Em 1920, Eddington sugeriu que fusão nuclear poderia ser a fonte de energia das estrelas. Um pouco mais tarde, na mesma década, década, uma astrônoma famosa, Cecília Payne, demonstrou que o Sol é composto basicamente de hidrogênio e hélio. Isso foi a tese de doutorado dela. E com isso, reforçou a hipótese do Eddington de que o Sol deveria realmente produzir energia por fusão nuclear. Mais tarde, esse mesmo camarada aqui descreveu de que maneiras o hidrogênio podia se transformar em hélio, dois ciclos de produção diferentes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, como isso poderia produzir energia. E, há 60 e poucos anos atrás, um artigo bem famoso na literatura, chamado B2FH, isso aqui é um casal, homem e mulher. Burbage, Burbage e Fowler-Holley. Explicaram as chamadas cadeias de nucleossíntese, ou seja, como os elementos químicos eram produzidos uns a partir dos outros. Eu até coloquei aqui uma figurinha do artigo do B2FH. Então, a figura é meio complexa, mas dá para entender. Começamos sempre com o hidrogênio, a partir do hidrogênio, por dois processos diferentes, se forma hélio, a partir do hélio, também se forma carbono. O carbono pode se combinar com mais um hélio e formar o oxigênio. O oxigênio combina com mais o hélio e forma o neônio. Isso aqui é uma cadeia, sempre somam quatro unidades de massa atômica a mais. Carbono, oxigênio, neônio, magnésio e depois o grupo do ferro. Depois, por processos de, está escrito aqui, por processos de captura de nêutrons, por processos de emissão de elétrons, formando os diferentes isótopos do carbono, carbono 12, carbono 13, nitrogênio 14, que depois pode decair para carbono 14, por emissão de decaimento beta-nuclear, nitrogênio 15, enfim, como que os elementos vão sendo produzidos um a partir do outro. Isso é uma figura desse artigo lá de 1957. Como é que essas respostas são produzidas? Esse é um tema importante. Muitas das questões que a gente recebe por aí foram perfeitamente sintetizadas na pergunta de um garotinho que eu escutei há não muito tempo atrás. Um garoto aí de, sei lá, uns 10 anos. Abre aspas. Como é que vocês sabem tudo isso só olhando? Fecha aspas. Essa é uma pergunta fantástica, é uma pergunta extremamente profunda, que só uma criança tem liberdade para fazer sem se sentir tímido, sem ficar com medo. Será que eu vou falar alguma coisa errada? Não, essas são as perguntas boas. Ou seja, como obter essas informações? Ou, em outras palavras, como demonstrar que Pascal estava errado? Pascal foi um filósofo francês lá no século XVII, da época do Luís XIV, 1650, 60, por aí. Ele falava, discutia sobre o conhecimento, sobre o processo de aquisição de conhecimento. E dizia, olha, existem alguns tipos de conhecimento que vão ser para sempre inacessíveis aos humanos. Um exemplo, a composição química das estrelas. Ele dizia, as estrelas estão muito longe. Não tem como ir até uma estrela, pegar uma colherinha de estrela, trazer até o laboratório e examinar para ver a composição química. Então, não tem como descobrir a composição química das estrelas. Ele está certo, até hoje não tem como ir até uma estrela e pegar uma colherinha, uma amostra de material. Mas a espectroscopia permite obter esses resultados. Vou falar brevemente sobre a espectroscopia, porque todos os resultados saem dessa técnica. Isso aqui é um arranjo experimental muito simples. tem citado um livro didático, obviamente. Uma lâmpada com um feixe divergente, uma lente para transformar o feixe em paralelo, uma lâmina opaca com uma fenda, um prisma, outra lente simplesmente para transformar o feixe divergente em um feixe paralelo, e uma tela. Tirem as lentes, elas só estão aqui para alinhar os feixes. Você tem uma fonte de luz, aqui uma fenda, aqui entra uma fendinha de luz branca nesse prisma. O prisma tem um índice de refração que é proporcional ao comprimento de onda. Portanto, o ângulo de saída do prisma varia com o comprimento de onda da luz. E o que entrou luz branca, sai um arco-íris do outro lado. Essa é aquela famosa experiência do Newton. A experiência que foi feita pelo próprio Newton lá na sala da casa dele, no final do século XVII. Ele simplesmente abriu uma frestinha na janela, abriu uma frestinha na janela, deixou entrar um pouquinho do sol, colocou um prisma aqui e viu o que projetava na parede do outro lado. e descobriu que a luz branca era composta por todas as cores. Ok, esse é o princípio da espectroscopia. A gente pode decompor a luz através de um sistema óptico, que pode ser um prisma, uma rede de difração, um sistema óptico, e a partir daí decompor a luz nos seus componentes e essa decomposição vai trazer um monte de informação sobre a natureza da fonte emissora. Aqui eu quero mostrar para vocês o espectro do sol, que é exatamente análogo àquele, só que com uma cara um pouco diferente. Aqui a gente tem o espectro do sol dividido em fatias, simplesmente para caber na lousa. Mas para comparar com essa imagem aqui ó, começa no vermelho, vai até o violeta. Aqui ó, começa no vermelho, só que você tem que pegar a segunda fila de vermelho, colar do lado da primeira, pegar a terceira, colar do lado da segunda, pegar a quarta, colar do lado da terceira, assim sucessivamente. Então vai começar no vermelho, na verdade infravermelho. Opa, depois de umas voltas na sala a gente vai terminar no ultravioleta. Então o que a gente vê aqui? Aquele mesmo arco-íris que estava lá na outra foto, no outro desenho, ou seja, a decomposição da luz branca nas suas componentes e superposta barrinhas escuras aqui ó. Algumas muito, muito fortes, outras que vocês provavelmente nem estão vendo daí. Aqui, aqui, aqui. Cada barrinha dessas, que tecnicamente se chama linha, linha de absorção, cada barrinha dessas corresponde a uma determinada transição de um determinado elemento químico que existe na atmosfera do Sol. Se eu medir o comprimento de onda dessa linhazinha aqui, eu vou ter um número exato, preciso. Tantos angstroms ou tantos nanômetros. Bem preciso. Esse comprimento de onda é a impressão digital de uma certa transição de um determinado átomo. Ou seja, isso representa que um determinado átomo está presente lá e na coroa eletrônica daquele átomo um elétron pulou de uma posição para outra. Quando o elétron pula de uma posição mais baixa para uma posição alta, ele rouba um pouco de energia, ele precisa de um fóton para fazer isso. E essa energia roubada da luz aparece aqui na faixa de uma linha escura, na forma de uma linha escura. Por que que é um monte? Porque cada átomo tem um monte de transições, na verdade, cada isótopo de cada átomo. Os átomos podem ter distintos isótopos. Por exemplo, existe carbono 12, carbono 13, carbono 14. Existem três carbonos. Então, se vocês encontrarem, procurarem na internet o Atlas do Espectro do Sol, vão ver que tem milhões e milhões de transições. Todos os elementos químicos da tabela periódica aparecem na superfície do Sol. Ok. Não todos. Aqueles elementos artificiais que foram identificados em laboratório e que têm um tempo de vida muito, muito rápido, tempo de decaimento muito rápido, esses não. Esses não vão aparecer. Vão aparecer os elementos naturais. Estou falando daqueles elementos da linha bem debaixo da tabela periódica, da linha 7, que foram descobertos e descritos nos últimos, na última década, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Tecnésio, por exemplo, é um outro caso. Aqui tem um exemplo, um exemplo um pouquinho diferente. Isso aqui é o Sol fotografado num eclipse solar total. Quer dizer, a gente não está vendo a fotosfera, não está vendo a parte brilhante, está vendo a coroa do Sol aqui. E aqui, o espectro da coroa do Sol, aqui tem uma certa linha em emissão que é a linha do hélio. Por que eu estou mostrando a linha do hélio? Porque o hélio é o único elemento descoberto fora da Terra. Ele foi descoberto na coroa do Sol, exatamente assim, em meados do século XIX. A palavra hélio quer dizer sol em grego. O elemento químico hélio foi descoberto na coroa do Sol. Depois dessa descoberta, o pessoal começou a ficar entusiasmado e começou a tentar encontrar outros elementos químicos misteriosos que só existissem na coroa solar. Isso nunca foi feito, isso nunca foi encontrado. Houve algumas tentativas, por exemplo, tinha uma certa linha no espectro do Sol que não batia com nada de laboratório. Putz, é um elemento novo. Descobri um outro elemento que só existe na atmosfera do Sol. Aí, mais tarde, com a evolução da mecânica quântica e da estrutura da teoria atômica, descobriu-se que era o ferro mais 13, ou seja, o ferro sem 13 dos seus elétrons. Era um íon do ferro que não existe naturalmente por aqui e precisa de muita energia para isso. Então, como funcionam as estrelas de modo geral? A gente pode pensar em uma estrela com uma esfera muito grande, onde duas forças de natureza oposta disputam. Para dentro, a gravidade, força gravitacional empurrando na direção do centro de massa. Para fora, a aparição de radiação. Ou seja, aqui no núcleo está sendo produzida energia, essa energia empurra, tende a empurrar a massa do Sol para fora, enquanto que o campo gravitacional tende a empurrar tudo para o centro de massa de maneira que a estrutura se acomoda em equilíbrio nessa cara. Esse equilíbrio é perfeito sempre? Não. Existem estrelas variáveis, existem estrelas pulsantes. Para o Sol, o equilíbrio nada é perfeito. No universo físico sempre tem irregularidades, mas a estrutura do Sol é muito estável e a produção de energia pelo Sol é muito constante. A evolução da vida na Terra depende criticamente dessa constância. Com a ressalva, é nos núcleos atômicos exclusivamente que essas coisas acontecem. Não é toda a estrutura do Sol que produz energia, é o núcleo do Sol. O núcleo do Sol é o miolo que está lá dentro. No caso do Sol, o núcleo corresponde ao primeiro quarto, lá o miolo, um quarto do raio, o que fazendo as contas de volume de uma esfera dá em torno de 1,5% do volume total do Sol. É o que está lá no miolinho. Então é o miolinho do Sol mesmo. A temperatura lá é da ordem de 15 milhões de graus. Aqui está em notação exponencial, 15,7 milhões de graus. É a temperatura do núcleo solar. A densidade é muito grande, da ordem de 160 gramas por centímetro cúbico. E a pressão é assustadora. 265 gigabars, o que corresponde a 2,6 vezes 10 elevado a 11 atmosferas, ou seja, 261 bilhões de atmosferas. Por que existem essas condições? Como é que eu sei se eu não conseguir chegar lá? São as condições necessárias para acontecer a fusão nuclear do hidrogênio e para ser produzida energia através da fusão nuclear do hidrogênio e, consequentemente, a fabricação do hélio. Em consequência dessas condições físicas, no Sol, a cada segundo são produzidas 600 milhões de toneladas de hélio, produzidas como? Através de fusão nuclear e esse processo é o que produz a energia que abastece todo o sistema solar em energia. A energia produzida pelo Sol está aqui, 3,823 vezes 10 elevado a 26 joules de energia a cada segundo. Essa, portanto, é a potência do Sol. 3,2 vezes 10 a 26 watts, ou seja, joules por segundo. Essa é a potência emitida pelo Sol. Dessa fração chegam aqui na Terra 1.361 watts por metro quadrado. Esse valor é bem conhecido, essa é a chamada constante solar. a evolução da vida na Terra depende criticamente da constância desse valor. Esse valor não varia mais que 1%. Varia? Sim, varia. Por que que varia? Varia com alguns ciclos. Por exemplo, o ciclo das manchas solares. A cada 11 anos as manchas solares chegam ao mínimo, descem ao máximo, sobem ao mínimo e assim sucessivamente. o ciclo das manchas solares também é um ciclo da luminosidade do Sol. Quanto mais manchas ele tem, mais ele emite. Não é só isso. A distância Terra-Sol varia ao longo do ano. Lembrem, a órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, é uma elipse. Então, às vezes, a Terra está um pouquinho mais longe, às vezes, a Terra está um pouquinho mais perto do Sol. Essa variação impõe, obviamente, uma variação na constante solar, mas ela é muito pequena, muito, muito pequena. e todas essas variações combinadas não sobem de 1% do valor médio. Perdão. Pelo Sol? Faz a conta. A conta é simples de fazer, mas eu não consigo fazer de cabeça. Você tem aqui na Terra 1.361 watts por metro quadrado. calcula a área de um disco com o raio da Terra voltado para o Sol e faz a conta. É uma fração disso aqui. É aritmética simples, mas não dá para fazer de cabeça. É de 5%? Não, não. É a fração ínfima. É ínfima. Veja, isso aqui representa que cada metro quadrado aqui na distância da órbita da Terra. Nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol em números redondos. Aqui, a 150 milhões de quilômetros do Sol, se você imaginar uma grande casca esférica com 150 milhões de quilômetros de raio, cada metro quadrado dessa casca esférica vai receber 1.361 watts, ou seja, joules por segundo. A Terra é uma fraçãozinha muito pequena dessa imensa casca esférica com 150 milhões de quilômetros de raio. Então, a fração de energia do Sol que a Terra recebe é ínfima, é desprezível praticamente. A Terra é muito pequena. Mas a vida na Terra depende criticamente disso. Esse valor é constante, a menos dessas pequenas variações cíclicas. Sim, ela vai variar com a evolução do Sol. Eu fui atrás desse valor que eu não sabia. A evolução do Sol, propriamente dito, implica uma expressão de 1% desse valor a cada 100 milhões de anos. A cada 100 milhões de anos, esse valor sobe de 1% por conta da evolução estelar, por conta da evolução do Sol. Ou seja, tudo acontece muito devagar, mas isso significa que daqui a 1 bilhão de anos esse valor vai ter variado de 10%. Aí complicou. Nenhuma forma de vida da Terra aguenta 10% a mais aqui nesse valor. Então, é claro, como isso acontece muito lentamente, a evolução biológica tem o seu papel nessa história aí. Não dá para a gente fazer futurologia e ver o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. isso é uma média ao longo do ano. É claro, isso depende da zona geográfica, depende da estação do ano que, veja, o eixo da Terra está assim, imagina que o Sol está aqui na minha mão, se o eixo da Terra está aqui, então o hemisfério norte está recebendo mais energia por metro quadrado. Seis meses depois é o contrário, o hemisfério sul que está voltado para o Sol, ele recebe mais energia, e é o verão do Sul, recebe mais energia. Então, isso é uma média ao longo do ano já. Exatamente. E a produção de energia propriamente dita, como é que ela acontece? O ciclo próton-próton, chamado ciclo próton-próton, como é que a coisa funciona? Começa com dois prótons, aqui estou representando em vermelho, dois prótons colidindo, formando um deuteron, um par próton-neutron, emite um pósitron, emite energia, um raio gama e um neutrino. Isso acontece, o processo prossegue, esse deuteron colide com mais um próton, produz um núcleo de hélio 3 mais energia, depois dois desses aqui produzem um núcleo de hélio 4, que é estável, e libera dois prótons para voltar para cá, para recomeçar o processo. Por que essas colisões acontecem? São colisões inelásticas? Por que isso fica grudadinho? Por causa da imensa pressão e temperatura que tem lá no núcleo do Sol, senão isso não aconteceria. Mas esse processo produz uma quantidade grande de energia, muito grande, e de brinde produz neutrinos. Aqui está a mesma coisa em outro esquema. os números não são importantes nesse contexto. Um, dois, três, quatro hidrogênios, veja, são dois canais diferentes aqui. Dois hidrogênios fundem num deuter, um deuter captura mais um hidrogênio, ou seja, mais um próton, produz um hélio 3, dois hélio 3 se combinam num hélio 4 e liberam mais dois prótons, ou seja, dois núcleos de hidrogênio que vão estar disponíveis para o mesmo ciclo se repetir. E assim o Sol vai produzindo hélio a partir de hidrogênio. Isso libera energia. Por que os dois átomos de hidrogênio, professor, levam 10,9 para... Ah, não, isso aqui são... Não, esses números têm a ver com outro contexto. Não tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Isso tem a ver com as escalas de tempo lá no núcleo do Sol. Qual é o balanço energético dessa reação? Aqui tem uns números simples que ilustram bem o que eu estou falando. Se eu pegar quatro núcleos de hidrogênio, ou seja, quatro prótons, e somar, isso dá 4,031 unidades de massa atômica. Se eu pegar um elétron, um hélio, um hélio, um hélio, é diferente, 4,0026. Tem uma diferença aqui, a diferença é muito pequena, equivale a 0,7% da massa. O que acontece com esse 0,7% da massa? Ele é transformado em energia. A velha equaçãozinha, aquela da relatividade lá, E igual a mc², assim a energia é produzida, ou seja, parte da massa que existia aqui some e vai se transformar em energia. No caso do Sol, fazendo as contas, o Sol tem uma certa luminosidade, aqui não está em watts, está em ergos por segundo, mas é também uma unidade de potência, tendo uma certa luminosidade, uma certa massa, e assumindo que 0,7% da massa se converte em energia, a gente pode, aqui fazendo uma conta meio de joelho, dizer que o Sol consumindo massa na taxa que consome, produzindo a luminosidade que efetivamente tem, ele tem combustível para viver aqui nessa conta de joelho 10 elevado a 11, 100 bilhões de anos. O valor correto não é esse, o valor correto é entre 10 e 11 bilhões de anos. Onde é que eu errei? Eu errei porque eu assumi que é a massa total aqui, não é a massa total, é só a massa do núcleo. Isso aqui é só uma conta de joelho para mostrar para vocês que o processo de vazão nuclear permite explicar a fonte de energia do Sol. Um outro processo físico permite explicar uma produção tão grande de energia como a que os núcleos estelares produzem. Outra possibilidade é o tal ciclo CNO. CNO significa carbono, nitrogênio e oxigênio. No caso do ciclo CNO, para quem gosta de química, o carbono, nitrogênio e oxigênio atuam mais ou menos como os catalisadores na química. Vocês lembram lá da química do ensino médio? O catalisador é aquele negócio que entra numa reação química, desempenha um certo papel, mas sai como entra. Ele nem aumenta nem diminui. Exatamente. Ele só facilita, ele proporciona que a reação aconteça. Isso não é uma reação química, mas o papel do CNO é exatamente o mesmo. Como é que começa? Aqui. Começa com um átomo de carbono, o carbono 12, que tem número atômico 6, tem 6 prótons. O carbono 12 captura um próton, ou seja, um núcleo de aéreo, vira nitrogênio 17, o nitrogênio vira nitrogênio 13, falei 17. O carbono 12 vira nitrogênio 13 quando captura um próton, essa reação produz energia, ele decai para carbono 13, é instável ou esse núcleo, emite neutrinos, emite pósitron, o carbono 13 captura mais um próton, vira nitrogênio 14, o nitrogênio captura mais um próton, vira nitrogênio 15, o nitrogênio 15 decai para, não, vira oxigênio, que decai para nitrogênio, e aqui captura mais um, aqui a gente foi subindo, 12, 13, 13, 14, 15, 15, captura mais um, vira 16, e esse 16 se quebra, libera um hélio e voltou o carbono ao estado em que estava, ou seja, é um ciclo, por isso se chama ciclo, ele começa com o carbono, localmente são fabricados nitrogênio, mais carbono, mais nitrogênio, oxigênio, mas no fim o núcleo se quebra, libera um hélio e volta a existir o carbono 12, ou seja, não mudam, não muda a composição desses elementos aqui, nem desse, mas o processo começa com esse, o que que entra aqui, um, dois, três, quatro hidrogênios entram, um hélio sai, isso é o que conta, quatro hidrogênios entram, um hélio sai, o resto é só o ciclo. Um caso particular que os astrônomos lá são chamados de LIBEB, Lítio, Berílio e Boron, esses elementos na verdade são destruídos nos interiores estelares por uma reação de captura de prótons, o lítio captura um próton e quebra em dois elétrons, e esses elementos na verdade são fabricados no meio interestelar, quando partículas no meio interestelar, raios cósmicos, partículas que estão viajando no meio interestelar, colidem com os átomos do gás do próprio meio interestelar e isso proporciona então a síntese desses elementos. Na verdade, para esses elementos isso é o contrário, o lítio, a abundância de lítio é um medidor, é um termômetro para medir a idade de estrelas, estrelas que têm muito lítio são jovens, como elas vão perdendo o lítio ao longo da vida, dá para usar a abundância de lítio como um medidor de idade das estrelas. Eu falei de raios cósmicos aqui, cuidado com essa expressão. O lítio surgiu daqui, o lítio surge no meio interestelar, ele é fabricado no próprio meio interestelar, ele é fabricado, esse processo chama expalação. Lá no meio interestelar, há atomos, maiores, núcleos atômicos, quando eu falo átomos eu estou sempre falando de núcleos atômicos, maiores, podem ser quebrados pelos raios cósmicos e aí o núcleo do lítio é fabricado no meio interestelar. Não, o lítio tem muito lugar. Ah, isso eu já não sei. Mas sim, sim, todos os elementos tem na Terra. Tem, tem, sim. O lítio não é muito abundante, o lítio é pouco abundante, existe uma dependência aqui na Terra, não é na Terra, em tudo que é lugar. Quanto mais leve for o elemento químico, mais abundante ele é. Mas o lítio, como tem um processo, o lítio berilibor, como tem um processo de produção estranho, fora do padrão, a abundância deles é muito menor do que a abundância de outros elementos com massas atômicas similares. Vou mostrar um diagnóstico daqui a pouquinho. Uma ressalva importante, eu falei mais de uma vez em raio cósmico. Essa é uma expressão antiga que tem uma explicação histórica, mas raio, raio parece radiação, raio cósmico é matéria, não é radiação, não vamos confundir. São elétrons, são prótons, são núcleos de hélio. Isso que eu falava, lítio beriliboro são tipicamente centenas de milhares a milhões de vezes menos abundantes do que outros elementos com massas atômicas similares, justamente pelo seu processo de síntese. Uma estrela como o Sol tem um ciclo evolutivo que começa lá quando uma prótostrela se forma, ele passa um longo tempo numa fase estável, até que quando esgota seu combustível nuclear ela incha, vira uma gigante vermelha e o antigo núcleo estelar sobrevive com uma manã branca. Todo esse envoltório é jogado para fora e vira uma nebulosa planetária. Isso está esquematizado aqui. Isso aqui é a fração de massa do núcleo. Quando a estrela nasce 90% do núcleo é o núcleo está aqui, esse pedacinho. 90% do núcleo é de hidrogênio. À medida que a estrela vai evoluindo, vai diminuindo o hidrogênio do núcleo até que chega um ponto em que esgota o hidrogênio do núcleo. Quando esgotou o hidrogênio do núcleo, então lá no miolinho não tem mais fusão nuclear, só tem o que, desculpe, tem inglês, mas é fácil de entender, só tem uma espécie de cinza de hélio, hélio inerte aqui, fusão nuclear no entorno e o resto da estrutura estelar é inerte, ela não participa desse processo. E lá no finalzinho acontece uma coisa, isso vai acontecer com o Sol. Ou seja, o Sol vai esgotar o seu combustível nuclear, quando o Sol se esgota do seu combustível nuclear o núcleo se encolhe, o núcleo se encolhe porque o volume do hélio é bem menor que o volume do hidrogênio, quando o núcleo se encolhe o envoltório da estrela incha. Não tem nenhuma mágica nisso, a conservação de um aumento angular. O miolinho lá, muito denso, muito massivo, diminui bastante o volume para conservar o momento o resto da estrela incha. e o Sol vai inchar até aqui estar em magenta a órbita da Terra, até quase tocar a órbita da Terra. Essa é a hora que a figura que está dormindo lá no fundo pergunta e nós vamos para onde? Nós quem? A nossa tribo de macaco pelado que está aqui há 200 mil anos? Só para deixar claro, o tempo de evolução de uma estrela como o Sol é muito, muito, ordens de grandeza maior do que a escala de tempo da evolução biológica. Se alguém tiver que se preocupar com isso, não vai ser a nossa tribo de macacos pelados. Há um bilhão de anos atrás, na Terra só existiam formas de vida microscópicas, bactérias, algas microscópicas. Daqui a um bilhão de anos no futuro, eu não sei o que vai existir. Não vai ser a nossa espécie com certeza. Então, lá no miolinho, o antigo núcleo estelar, um núcleo de carbono inerte, uma camada de hidrogênio sendo ainda queimada e uma casca de hidrogênio. Isso vai virar uma anã branca no final da história. O que vai sobrar, eu falei para vocês, isso aqui é só um esquema, isso aqui são fotos, uma estrela central, uma nebulosa planetária, ou seja, um envoltório sendo injetado para fora, aqui tem outra. Cuidado com esse termo, nebulosa planetária não tem a ver com planeta. Isso é um termo antigo, lá do século XIX, simplesmente porque esses objetos pareciam planetas com os pequenos telescópios, parecia Saturno, Urano e Netuno, pareciam basicamente Urano e Netuno vista com os pequenos telescópios lá do final do século XIX. Aqui tem mais nebulosas planetárias, elas são bem fotogênicas. E as estrelas muito massivas, as estrelas que tem 10, 15, 20 vezes a massa do Sol. Aí as coisas acontecem de maneira análoga, mas um pouquinho diferente. e é nas estrelas massivas que vão ser fabricados os elementos mais massivos. Vejam, uma estrela supergigante, uma estrela que tem 10 vezes a massa do Sol, no final do seu ciclo evolutivo ela incha e se ela estivesse no lugar que o Sol está agora, ela encheria todo o sistema solar mais ou menos até a órbita de Júpiter, que é 5 vezes a órbita da Terra em termos de raio. E lá no miolo, no núcleo estelar, a gente tem camadas sucessivas de queima de fora para dentro. Hidrogênio se transformando em hélio. Hélio se transformando em carbono. Como é que fabrica o carbono? 3 hélios. O hélio tem massa atômica 4, número atômico 2. Se você multiplicar isso por 3, dá o 12,6, dá o carbono. Então 3 hélios se fundem e fabricam um carbono. Para isso você precisa de uma temperatura não mais dos 15 milhões de graus que tem no núcleo do Sol, mas precisa de 100 milhões de graus. hélio produz carbono e depois sucessivamente o carbono produz o oxigênio, o neônio, o silício e vai chegando no ferro. Afinal das contas chega-se no ferro. Essa estrutura aqui por razões bem óbvias se chama, isso não é uma gíria, isso é uma expressão técnica, se chama estrutura casca de cebola. E é exatamente isso, né? Parece uma casca de cebola. No fim, sobrevive o núcleo de ferro. O ferro é muito estável, o ferro não produz mais reações de fusão nuclear. Por isso que eu sempre digo, se você quiser dar para a sua namorada, para a sua esposa uma prova de amor eterno, dê um anel de ferro. Porque o ferro é o elemento mais estável que tem. São determinados, são encontrados pela espectroscopia. São encontrados, eles são feitos lá no núcleo estelar, eles são identificados. É, exatamente. Então, se a gente esquematizar, a partir do hidrogênio é fabricado o hélio, a partir do hélio é fabricado o carbono e o oxigênio, a partir do carbono e o oxigênio e o neônio e do próprio hélio são fabricados elementos aí do oxigênio até o silício e do silício para adiante são fabricados os elementos até o chamado grupo do ferro que termina no cobalto. Cobalto é um pouquinho, o ferro é 56 a massa atômica do ferro, o cobalto é 60 e a gente chegou aí, ou seja, nas estrelas bem massivas se fabrica até o elemento da família do grupo do ferro, mas a gente ainda não chegou no final da tabela periódica, então estamos longe. E como é que terminam a vida as estrelas bem massivas com a explosão de uma supernova? Existem dois mecanismos, aqui é para estrelas duplas, eu quero focar nesse que é para estrelas individuais, estrelas muito, muito massivas, no final do seu ciclo evolutivo, elas explodem como supernova, explodem como supernova, quando a pressão é tão grande lá sobre o núcleo que o núcleo cai dentro de si mesmo por pressão forma uma estrelas de nêutrons lá no núcleo ou um buraco negro e o resultante desse processo é a explosão de uma supernova nebulosa do caranguejo que explodiu em 1054, é um exemplo. Como é que são fabricados os elementos do ferro para adiante? Um processo chamado captura de nêutrons, nêutrons são capturados, por exemplo, o ferro 57 é o ferro 56 mais um neutro, soma mais um do ferro 58 mais um do ferro 59 que decai no cobalto 59 o ferro cobalto 59 mais um neutro vira o cobalto 60 que é instável, ele decai no níquel 60 e assim os elementos vão sendo produzidos até o bismuto, o bismuto tem massa atômica 209, os elementos mais pesados que o bismuto já não conseguem ser formados por esse processo porque não dá tempo, ele decai no próprio bismuto antes que a coisa aconteça. Isso aqui é só um cartunzinho, quero passar bem rápido porque o meu tempo já está acabando, aqui simplesmente começando pelo ferro por processos de emissão de beta mais, ou seja, pósitrons, emissão de elétrons ou captura de nêutrons, os distintos isótopos dos átomos são formados, começamos no ferro por captura e emissão de elétrons, captura de nêutrons, emissão de elétrons, dipósitrons, passamos, fabricamos o cobre, o zinco, gadolínio, germânio, arsênio, selênio, bromo, criptônio e assim vai indo, já chegamos no rubídio lá em cima, estroncio, zircônio, itrio e diferentes processos vão fabricando diferentes isótopos, processos rápidos, captura de prótons e capturas de nêutrons em verde, alguns isótopos são fabricados, por exemplo, esse isótopo do zinco aqui é fabricado exclusivamente por captura de nêutrons, ou seja, começando pelo ferro e indo lá para os elementos mais pesados da tabela periódica, eles vão sendo fabricados por esses processos, captura de nêutrons e em seguida, logo após elas, emissão de pósitrons, que são elétrons de carga positiva ou de elétrons propriamente dito. E os mais massivos de todos, urânio, tório, plutônio, esses são fabricados durante os primeiros 15 minutos da explosão de uma supernova, no instante do colapso estelar. Por quê? Porque aí você tem uma produção copiosa de nêutrons, uma produção gigante de nêutrons e aí sim os núcleos atômicos conseguem se acomodar em arranjos estáveis sem decair para núcleos mais leves. Mas isso só é possível nos primeiros 15 minutos após a explosão de um núcleo estelar quando ocorre a explosão de uma supernova. Assim, em função formada os elementos mais massivos, os elementos naturais, urânio, plutônio, tório, os elementos naturais mais massivos da tabela periódica. Aqui está o que eu falei para vocês, diagrama. Aqui está a abundância com o número atômico. À medida que o número atômico vai aumentando, ou seja, que a massa atômica vai aumentando, a abundância vai diminuindo. Cuidado que isso aqui é logaritmo, hein? O litio, berílio e boro têm uma abundância bem mais baixa do que outros elementos com massas atômicas similares, como carbono, nitrogênio e oxigênio. E essa tabelinha aqui ilustra a distribuição dos elementos químicos na Via Láctea, no Sol, na Terra e num corpo humano. se a gente for pegar a Via Láctea e o Sol, isso aqui é fração de massa. Em torno de 74% é hélio, 24% perdão, hidrogênio, 74% hidrogênio e 24% hélio, somando aqui dando quase 98. Depois vem o carbono, oxigênio e os outros bem menos. O Sol é praticamente a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. O Sol não tem tanto hidrogênio quanto a média, tem mais hélio do que a média da galáxia. Por quê? Porque o Sol é uma estrela que formou-se há 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, se formou muito tempo depois da própria galáxia ter se formado. A galáxia já tinha em torno de 9 bilhões de anos de idade quando o Sol se formou, portanto, ele já se formou a partir de um meio interestelar evoluído. Como é que eu sei disso? Porque a gente está aqui falando nisso. Os nossos corpos são formados por elementos químicos que não foram fabricados no Sol, eles já estavam na nebulosa solar primitiva, na nebulosa protossolar de onde o Sol se formou. carbono, das nossas moléculas orgânicas, o ferro que circula no nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, tudo isso foi formado em estrelas outras que injetaram para o meio interestelar e que faziam parte da nebulosa protossolar e foram integradas no Sol. A Terra, provavelmente dita, é diferente. Agora a gente tem um geofísico na plateia, tem que cuidar para não falar bobagem, mas o elemento químico mais abundante na Terra é o ferro, que corresponde a cerca de 32% da massa total da Terra. O oxigênio também tem muito, porque a Terra tem muito óxido, o manto da Terra tem óxido, tem silicato em grande quantidade, então oxigênio e silício existem em grande quantidade também. Depois segue-se magnésio, níquel e tal. O corpo humano, quando eu montei essa tabelinha aqui, eu montei essa tabelinha aqui para aquele livro sobre astrobiologia que está disponível na internet, que eu escrevi um capítulo. Quando eu fiz essa tabelinha, eu pensei, puxa, provavelmente o cálcio tem grande quantidade nos nossos corpos por causa dos ossos, que tem uma massa importante. Não, eu estava bem enganado. De longe, o que ganha no nosso corpo é o oxigênio. Pensando um pouquinho, é bem óbvio, por causa da molécula de água. O nosso corpo tem uma quantidade imensa de moléculas de água, a fração de moléculas de água no nosso corpo é muito grande. E a massa da molécula de água é basicamente a massa do oxigênio. Então, dois terços da massa do nosso corpo, 65%, são átomos de oxigênio. 18% é carbono, 10% é hidrogênio, porque tem um monte também. 13% é nitrogênio e daí vai diminuindo cálcio, potássio, fósforo, e assim para diante. Mas se a gente for pegar a distribuição em massa aqui, que se você for numa loja de produtos químicos, dá para comprar os ingredientes básicos do corpo humano baratinho, não é muito caro. Se você pegar alguém gordinho como eu, 60 e poucos quilos de oxigênio, 16, 17 quilos de carbono, 10 quilos de hidrogênio, não é tão caro. Para concluir, o que deve ser levado? A nucleossíntese é contínua e gradual. Quando o universo se formou, se formou basicamente hidrogênio e hélio, traços de lítimas, basicamente hidrogênio e hélio. Formaram-se as primeiras estrelas, elas foram evoluindo, sintetizaram elementos químicos ao longo de sua evolução. Eu não gosto da palavra morte, enfim, morreram de algumas formas, concluíram seus ciclos evolutivos, esse próprio processo de encerramento do ciclo evolutivo sintetiza mais elementos químicos ainda, e daí sobram os remanescentes, anas brancas, estrelas de neutro, os buracos negros. Esse material sintetizado é ejetado no meio interestelar e vai enriquecer a composição química das novas estrelas que se formam de forma contínua e gradual, e sempre crescente. E é isso, deixo para vocês como sugestão três livros, que são disponíveis no site do Departamento de Astronomia, em PDF, é só baixar, não precisa botar cartão de crédito, nada. Esse aqui é um livro chamado Fascínio do Universo muito, muito qualitativo, descritivo, é bem Discovery Channel, como eu gosto de falar, não precisa pensar, basta ler, tem um monte de foto bonita. Esse aqui é um livro mais quantitativo um pouco, um livro que já tem uma cara de livro paradidático, as análises são um pouco mais aprofundadas, mas é um livro bem legal de ler também. E o último aborda um tema que é muito, muito atual, que é a questão da astrobiologia, ou seja, das bases astronômicas para a evolução da vida fora da Terra. Isso é uma ciência que, como diz o nome, é emergente, é algo que está começando agora. E é isso, gente. Obrigado por me ouvirem, demorei mais do que eu queria. Obrigado, obrigado. É um grupo de pessoas, é um grupo, aqui, aqui do IAG, está no nosso site, em PDF. Sim, estão lá, os livros em PDF. Sim, procura no site do IAG, procura em cultura e extensão. Pode, pode falar que eu estou ouvindo. só quero mostrar onde está esses livros. Aqui, aqui está o IAG, aqui está o site do Departamento de Astronomia. Aqui está o site do Departamento de Astronomia, se vocês forem em cultura e extensão, onde que está aqui? Materiais Didáticos, cortou aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais. Cultura e extensão, Materiais Didáticos, Livros e Apostilas. Aqui tem livros, Paisagens Cósmicas são só fotos, isso aqui é uma retrospectiva histórica da Astronomia Brasileira entre 1952 e 2002, escrita pela única testemunha ocular que está por aí ainda, o professor Paulo Marques dos Santos, que tem mais de 90 anos e escreveu esse livro, publicou o ano passado. Você não tem 90, não vem com essa história. Gente, o professor Silvio Ferraz Mello que está nos honrando com a sua presença, é professor titular, emérito do nosso departamento e ele não tem 90 ainda. Começou em 1952, é só uma fração, um recorte. depois tem aqueles três livros que eu falei, o de Astrobiologia, o Fascínio, o Céu que nos Envolve e depois tem vários livros técnicos que esses daqui para baixo não estão disponíveis em PDF, precisam ser adquiridos em livrarias. Alguns têm o caráter de divulgação, como tem o ABC da Astronomia do Jorge Orwatt que está por aqui, livro da professora Sueli Entre Estrelas e Galáxias, livros mais técnicos, livros menos técnicos, aqui tem um livro bem light para quem gosta de fazer contas de autoria do professor Silvio. Enfim. Não, não. Não, esses não. Esses não. Os que estão em PDF tem o link azul aqui. Tem o link em azul. Aqui, olha. Quem fala uma coisa assim? A quantidade de elementos, sim. Isso também pode ser feito pela mesma técnica usando maneiras indiretas. Você pode comparar os elementos, comparar as linhas de emissão de distintos elementos e ter uma... Sabendo como são as constantes de decaimento de cada um deles, você consegue uma avaliação relativa de quantos elementos existem em relação ao outro. O que normalmente se faz é colocar todos eles em relação ao hidrogênio, porque a gente sabe que o hidrogênio se corresponde a aproximadamente 70... Depende da estrela, entre 70% e 75% do total. Você coloca tudo em relação ao hidrogênio pelas relações entre as linhas e você acaba chegando na abundância. As abundâncias, elas, como tudo que é grandeza física, elas não são determinadas sem erro. É claro, toda a grandeza física, quando é medida, ela tem uma margem de erro. Isso não tem jeito. Mas elas podem ser obtidas, sim. É, isso... Alguns são estáveis, outros não. Por exemplo, carbono. O carbono tem um isótopo estável, que é o carbono 12, que a gente tem, nas nossas moléculas orgânicas tem um monte de carbono 12, mas misturado ele que tem o carbono 14, que é um carbono que decai com o passar do tempo. É uma forma, é um isótopo instável do carbono. Isso é da natureza dos elementos químicos, ou seja, alguns são muito estáveis e outros não. Outros vão decaindo em terceiros com o passar do tempo. O decaimento pode mais alimentar os prótons. Ah, ah, sim, sim. Sim. Não, eles... O decaimento do... Os prótons, os prótons se mandam da curta. De... 15 minutos, né? É algo assim. Eles vão decaindo e combinando continuamente. O decaimento dos nêutrons... Não, ao contrário. Os nêutrons têm vida... Ao contrário. O nêutron é curto e o próton é longo. O decaimento dos prótons 10 elevado a 30 anos, algo assim. É um tempo... Não é infinito, porque isso não existe na natureza na realidade física, mas é virtualmente infinito. Isso vale para as partículas elementares, para os elétrons, para os... Existe... Acho que é 10 a 30, né? Então, o tempo de decaimento dos prótons, eu não estou lembrado do número, é um número muito grande. Boa pergunta, no que ele decai? Eu acho que ele decai nos três quarks que o compõem. Existem... Qual é o modelo padrão das partículas elementares? Todo o universo físico é composto por 12 partículas. Os elétrons, os três tipos de quark, o neutrino e as suas antipartículas, né? Os antiquarks, o pósitron, que é o antielétron, o antineutrino... Ah, e dois neutrinos, o neutrino do próton e o neutrino do neutrino, tem dois neutrinos. Se pegar essas seis partículas mais as suas antipartículas, da 12, isso aí, todo o universo físico é composto por essas partículas combinadas, inclusive os prótons, os neutrons, toda a família dos mesons é composto por essas partículas combinadas de maneiras diferentes. Naquela composição... Teríamos um 10 da 15... É. Na composição dos dois progênios, nós vamos ter uma composição da subpartículas também, né? Não. Não. Quando você junta dois hidrogênios, você junta dois hidrogênios, vai formar um dêutero em um par-neutron-próton? Não. O interior do próton, o interior do nêutron não vai ser mexido. Vai ficar estável, vai ficar íntegro. aí entramos... Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Isso aí é... Só existem especulações. São duas perguntas. O que existia antes e qual foi o gatilho? São duas perguntas que são mais ou menos correlacionadas? Qual foi o gatilho? O que desencadeou o Big Bang? Essas perguntas não têm resposta. Tenho especulações, mas se eu falar para você em flutuações quânticas de vácuo, não vai responder a sua curiosidade. E a resposta é por aí. De ninguém. Isso é coisa de físico de partícula. É a diferença entre o vácuo físico e o vácuo matemático. O vácuo físico não é o vácuo matemático. O vácuo matemático você define um volume e diz dentro desse volume que a densidade de partículas é zero. Vácuo matemático. O vácuo físico não é isso. É um estado de mínima energia. Mas aí, de acordo com as regras da mecânica quântica, do princípio da incerteza, você ainda pode ter alguma coisa lá mesmo sendo vácuo. Então o dia vai acabar tudo, hein? Bom, você está jogando isso para o decaimento dos prótons. Mas antes disso, a gente tem o esgotamento do universo. O que alimenta o universo em energia? As estrelas. As estrelas, basicamente. O ciclo da evolução estelar. Isso não é eterno. Ainda que seja virtualmente eterno, não é matematicamente eterno. Vai chegar um momento em que as estrelas vão se esgotar e não vai mais ter combustível material, é a palavra correta, para formar novas estrelas. Mas veja, isso vai ocorrer em uma escala de tempo infinitamente maior do que o ciclo de evolução estelar, por exemplo. Porque as estrelas de baixa massa, as estrelas que têm 10% da massa do Sol, que é mais ou menos o limite mínimo para formar estrelas, elas têm uma vida extremamente longa, muitas dezenas de bilhões de anos. Para estrelas vale aquela rega perversa de que os gordos morrem primeiro. As estrelas que têm 20 vezes a massa do Sol, têm o seu ciclo evolutivo em 10 milhões de anos. O Sol, 11 bi. Uma estrela que tenha um décimo da massa do Sol, 60, 70, 80 bi. Evoluem muito, muito lentamente. quanto menor elas são, mais lenta é a evolução delas. Então, bom, e mesmo que depois que termina o ciclo evolutivo das estrelas, sobram as anãs brancas, que continuam radiando por muito tempo. Como a massa delas é finita, a energia que elas têm para radiar também é finita. Significa, num dado momento, no futuro, as anãs brancas vão virar anãs negras. Quando elas esgotarem completamente a sua energia e descerem para a temperatura do meio interestelar. Isso leva, isso eu sei, a ordem de grandeza, leva da ordem dos 10 a 13, 10 a 15 anos. Isso leva da ordem do trilhão de anos. As massas das anãs brancas são praticamente... As massas são pequenas. Mas são parecidas? Porque elas vão comemorar de faróis? Sim. As massas das anãs brancas variam tipicamente entre meio e 1,4 vezes a massa do Sol. Por uma questão física, ela não pode passar de 1,44 vezes a massa do Sol, que é o chamado limite de Sandra Secker. Se a anã branca chega nesse limite de massa, a pressão gravitacional é tão intensa que não é sustentada pela própria estrutura dos núcleos atômicos. Os núcleos atômicos se desagregam e elas se transformam em uma estrela de nêutrons. Isso é uma explosão de supernova. Uma explosão de supernova é exatamente isso. quando o miolinho lá ultrapassa o limite de Sandra Secker e cai em queda livre. Aí todos os núcleos atômicos que eventualmente existam lá dentro são esmagados, são desconstruídos e viram uma bola de nêutrons. Então você tem uma estrutura que tipicamente a anã branca tem o tamanho da Terra, não sei quem mexe com isso, mas o tamanho da Terra é uma anã branca. Ela cai dentro de si mesmo, não muda a sua massa e passa a ter 20 quilômetros de diâmetro. Tamanho da Grande São Paulo. Uma densidade infinitamente maior. E o que são usados como referência para o universo? Ah, supernovas. Supernovas. São explosões de estrelas. É outra coisa. São explosões de estrelas em galáxias remotas. E também são de massas? Não, não. As massas das progenitoras variam, mas a luminosidade das explosões tem um padrão conhecido. Então elas podem ser usadas como o que se chama de luminária padrão. Standard candle em inglês. Luminária padrão. Perdão. Ela é dispersada no meio interestelar. Os fótons são dispersados no meio interestelar. Essas energias são fótons. Eles são dispersados no meio interestelar. E viajam, né? Viajam com a velocidade da luz. Não, a temperatura vai decaindo porque o volume vai aumentando, né? ou em outras palavras a temperatura da radiação cósmica de fundo vai caindo com o tempo. Buracos negros. Que são buracos negros. Buracos negros estão fora daqui, mas buracos negros são o final do ciclo evolutivo das estrelas de grande massa. Falei para vocês aqui com... Estrelas de... Estrelas de nêutron, quando o núcleo antigo e o núcleo estelar passa de 1,44 vezes a massa do Sol, você tem uma estrela de nêutrons. Se essa estrela de nêutrons passa de um certo limite, aí depende de modelos, passa de um certo limite que está aí na parte de 3 vezes a massa do Sol, nem mesmo a estrutura das partículas elementares consegue sustentar a pressão gravitacional e aí ocorre o colapso que forma o buraco negro. Mas é o destino final dos núcleos das estrelas de grande massa. Quando se fala em buraco negro, uma coisa tem que ficar clara. O buraco negro não é um ralo universal. Se buracos negros fossem um ralo universal, não existiria o universo. É bem simples. Eles já teriam engolido tudo. É a mesma coisa que eu digo. Qual é a maior prova de que a Terra não é plana? Se a Terra fosse plana, os gatos já teriam derrubado tudo para fora. Porque os gatos... Eu tenho gatos, os gatos ficam fazendo assim. Se a Terra fosse plana, os gatos já teriam derrubado tudo para fora. Certamente isso não existe. Então, buracos negros não são um ralo universal. Eles têm massa fixa. Não são buracos. Não são sequer buracos, bem lembrado. Eles têm massa fixa. Quando eles têm massa fixa, isso quer dizer que eles têm um determinado campo gravitacional. É possível imaginar objetos em órbitas em torno de buracos negros. O buraco negro é uma estrela que terminou o seu ciclo evolutivo. Vai que essa estrela tivesse planetas lá. é possível imaginar objetos orbitando lá em órbitas estelares. A massa é uma massa da ordem das massas estelares. Então, é equivocado em uma... Lá, ele tem uma fronteira. Se passou daquela fronteira, vai e não volta. Mas longe daquela fronteira é um certo potencial gravitacional. Você pode imaginar um objeto em órbita estável em torno de buraco negro. Não tem problema nenhum. É equivocado achar que buracos negros são ralos universais. Em princípio, sim. Nada impede, né? Opa, opa, opa. Não, não. Aí já está a ficção científica. Não, não. Buracos negros são outras dimensões. Não, não são. Gente, é uma e vinte. Eu tenho outro compromisso às duas e não almocei. Obrigado por me ouvir. Obrigado.